Vem em Salvador? Não, já fiz muito show aqui, já vim pro carnaval, tenho parentes aqui, já morou aqui, não foi? Já morei aqui quando tinha seis anos, faz tempo. Tem um tempinho. Faz tempo. Tem um tempinho breve. Eu se disse que quando eu tinha seis anos morei num lugar faz tempo, realmente faz. Sempre com a mensagem de paz. E aí você chegou agora pra, né, apresentar essa peça pra gente que eu tava lendo e tem muito a ver com o que acontece, gente, né, nas amizades, né, por aí, as famosas amizades coloridas, né, entre amigos e amigas. A gente acha que a gente não pode se apaixonar pelo amigo, pela amiga, mas isso acontece. Quando você menos espera, acontece. E é a temática da peça, né? Sim, sim. Na verdade, a temática é uma brincadeira teatral, que dois amigos vão assistir uma peça que foi cancelada, eles começam a contar histórias deles no palco e você vai vendo essa história do tanto a amizade que vira amor, quanto o amor que se desencontra pela vida. Entendi. E é bem bonita a história. E tem uma parte de humor muito grande, então, né? Sim, sim. É muito engraçado. As pessoas riem a peça inteira. Isso que é bacana. Rir sempre é o melhor remédio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Lua, fala um pouquinho, assim, da sua trajetória. A gente tem uma imagem muito forte sua, né, recente ainda, de rebeldes, que acho que foi um grande marco aí na sua carreira. Foi. Mas você já passou por Malhação, já passou também pela TV Globinho, né? Sim. Tem uma trajetória boa. Ó, a gente fala lá como atriz, mas repara só, ela é apresentadora, compositora, cantora e ainda é modelo e diretora de série. É muita coisa pra uma pessoa só. Sobra tempo pra ser sua lua, não tem... Mais ou menos isso tudo. Dá tempo pra ser cidadã brasileira e ir na padaria comprar um pão? Dá tempo de pagar um mercado, alguma coisa. É muita coisa. Eu tento conciliar. Muitas funções. O foco é cantor e atriz mesmo. É a loucura de tentar conciliar essas duas profissões. Mas se Deus quiser, eu consigo. Agora você tá voltada pro teatro, não é isso? Eu tô em cartaz os fins de semana, né? A gente tá viajando com o primeiro sinal, mas durante a semana eu tô gravando o meu CD, que é o meu primeiro CD solo, que vai sair até o fim do ano. Então tô num foco aí na música bizarro. Mas televisão aí, tem alguma proposta, alguma coisa? O quê? Televisão. Então, televisão por enquanto, não posso falar. Tem. Tá sempre no ar até confirmar. Temos propostas, mas ainda não aceitei, ainda não assinei o contrato. O foco agora é o CD. O foco é o CD. Vai ser lançado quando? Até o fim do ano. Data específica a gente ainda não tem, mas a gente já tá entrando em estúdio, já tá adiantando o processo. O estilo dele é o quê? Mais rock? Pop. Total pop. Total pop, né? É o estilo que você também já tá me fazendo. É, tem muito da minha personalidade, assim. Eu tenho uma personalidade forte, então vai ter uma atitudezinha, mas a base é pop, com certeza. E o que foi rebeldes na sua carreira? A gente tá comentando aqui, nossa produtora Ana participou do show, né? Do Jai Belges. Na produção. Os dois shows, não foi? Os dois shows. Lá no Well and Wild. E aí... Um dos nossos shows mais cheios, mais loucos. Foi incrível fazer o show aqui. Foi uma fase incrível, assim, de todos vocês, né? Do Shai, que tá aí também fazendo o maior sucesso. O Arthur também, que também faz um sucesso aí em Margação. Todos os seis. Foi um marco na nossa carreira, até hoje a gente lembra. Principalmente Salvador. Foi, assim, de toda turnê, foi a cidade que marcou muito e deixou muita saudade. Por isso que sempre que eu volto pra cá, eu venho matar a saudade. Tanto que o intervalo de um show pro outro foi muito curto. O intervalo de um show pro outro foi muito curto. Na verdade, o intervalo de tudo foi muito curto. Que tudo aconteceu em dois anos. Então fizemos duas turnês nacionais inteiras dentro de dois anos. E gravando ainda, né? E gravando no... Não, a gente gravava de segunda a quinta e viajava de sexta a domingo. E a gente rodou o país inteiro duas vezes. Então foi, tipo... Intensivo, um mês. Oito meses depois a gente já voltou pra aquela cidade. Foi do tipo assim, vocês vão aprender agora o que é ser artista. Ou aprende agora, ou não aprende. Exatamente. Pois bem, Lua Blanca com a gente aqui batendo esse papo na hora do Pida. Mande sua pergunta ao vivo aqui no nosso WhatsApp. 9276-0025. Mas antes, eu quero só dar essa dica pra você. Vem aí uma noite inesquecível. Você não vai perder dia 31 de julho. Tá pertinho, é o final do mês. Roupa Nova e José Augusto. Grandes atrações aí da música romântica do Brasil. Vão estar aqui em Salvador e Anuete. Dia 31 de julho, uma noite inesquecível. Mais informações em nosso site, pida.com.br. Nós vamos de música. E daqui a pouquinho a gente volta. Você está curtindo A Hora do Pida. Na Via do FM. Sinal. Lá no Teatro Casa do Comércio. E você não pode perder. Dia 18, que é o sábado. Qual o horário? 19 horas. E domingo, dia 19 às 18 horas. Sem verte, viu gente? Bora repetir pra galera não ficar aí perdida. Sábado, dia 18 às 19 horas. Domingo, dia 19 às 18 horas. Isso aí. Eu perguntei pra Lua aqui se existe ainda um convívio, né? Entre ela e os integrantes do Rebeldes. Ela falou que tem até grupo, não é? No WhatsApp. É, a gente mantém contato regular. Isso é bacana. Porque a gente só ouve tanta fofoca, né? Que, ah, terminou um grupo ali e cada um foi pra fazer sua vida. Não existiu uma amizade, não existiu uma proximidade. Não é o que está acontecendo. Não, até porque o projeto Rebelde não foi tipo uma banda. A banda acabou, se desentenderam, se desfez o projeto. Não, a gente foi contratado pra fazer um projeto da Record, que era uma parceria com a Televisa, pra ser a versão brasileira de Rebelde mexicano. E tinha prazo de validade. Era, tinha início, meio e fim. E de fato acabou, que nem uma novela acaba, que nem coisas acabam. E por acaso, era uma banda de verdade, que acabou acabando, mas a nossa amizade continua a mesma. Isso que é importante. Sim, mas esse grupo de WhatsApp aí, as amigas não ficam pedindo telefone de chai, não? Quem? As suas amigas não ficam pedindo telefone de chai. As minhas amigas? Não? Minhas amigas são todas cabeça boa. Não tem que assistir essas coisas, não. Elas não querem chai, elas querem outras coisas. Não, minhas amigas não pedem telefone de ninguém. Querem saber de falar da vida e se divertir. Tá certo. 92760025, temos aí perguntas, minha querida Ana? Perguntas. A Enoá, do Rio de Janeiro, tá querendo saber como é que tá sendo a turnê da peça. Então, a gente começou mês passado, mas só tivemos, esse é o quarto fim de semana. Então tá começando aos poucos, a gente estreou em Juazeiro, aqui na Bahia. A estreia foi em Juazeiro? A estreia foi em Juazeiro. Que massa. Foi uma delícia. E tá indo bem, a gente tá gostando muito, porque a maior surpresa foi, a gente ensaiou, ah, essa piada vai funcionar, isso aqui vai ser legal, Ana. Só que quando faz com plateia, você vê realmente funcionando, você vê a galera se divertindo. E é muito prazeroso, você sentir esse retorno, sentir o suspiro das meninas na primeira fileira, com, ah, ela tá apaixonada, ah, não, não acredito que ela falou, sabe, elas vão participando. E é exatamente isso que a gente esperava. Então, é muito gostoso fazer pra uma plateia que participa. Isso é muito bacana. Porque a galera que tá assistindo, né, o telespectador, né, o espectador na verdade, que tá na plateia, se identifica com as cenas, né, com alguma temática que tá acontecendo. Principalmente a galera mais jovem e tudo, né. É, não, e as piadas funcionam, e quando a gente, coisas que a gente nem sabia que era piada, eles riem sempre na mesma hora, a gente vai vendo, assim, o que é engraçado ou não, é muito divertido. Essa construção aí da peça, né, que você sentindo isso, essa emoção ao vivo ali, isso que é o gostoso do teatro mesmo, né. O prazer mesmo de fazer teatro é isso, é a troca com a plateia, a gente tá fazendo uma brincadeira e eles tão fingindo que eles acreditam que aquela história tá acontecendo, a gente tem esse acordo, né, com o público. E é incrível. Cinema, você já fez? Então, eu fiz, mais ou menos, eu participei de um filme independente, ano passado, que a gente filmou. Alguns anos atrás eu participei de um filme do Caio Só, mas foi uma participação, foi meu primeiro contato, assim, com o cinema. Ano passado a gente rodou um longa com o Bruno Gissoni e a Monique Alfradique, que chama Turbulência, e é de uma produtora lá de Resende, lá do interior do Rio, e o diretor me chamou essa semana dizendo que o primeiro corte ficou pronto. Então, não sei como vai ficar, os fãs me perguntam, eu falo, não me pergunte se é coprodutora agora, mas foi uma experiência divertida. Ok, mais perguntas aí, Ana, 9276-0025. Mais perguntas, a Giane tá querendo saber se você já se acostumou com as loucuras dos fãs de saírem de lugares, de tatuagens, de coisas. Ah, eu me acostumei. Eu vou na onda da loucura delas, tem fã que sai, tem fã aqui que veio de São Paulo pra Salvador, só pra ver a peça agora. Sério? Eles, tem uns fãs que vão me seguindo pelo país, tem fã que vai de BH pra me ver no Rio, tem fã que sai de São Paulo pra ir pro Rio, tem essa locomoção que eu me assustei no início e agora eu falo, ah, tudo bem, contanto que sua mãe saiba onde você tá e tenha permitido, vambora. Não tem problema. Elas são incríveis. Muito bacana. Isso aí, Lua Blanco com a gente aqui na peça Primeiro Sinal em cartaz, sábado e domingo no Teatro Casa do Comércio. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas, você não pode perder. Aproveita aqui e mandar um grande abraço pro meu querido Fred Soares, que sabe trazer boas peças pra Salvador, grandes espetáculos, musicais também. Um abraço pra você, Fredinho. Dá esse recado pra você. Tá chegando a hora, o Samba do Reino, minha gente, dia 2 de agosto no Parque de Exposições. Você não vai perder. Olha a sua grade. Tiaguinho, Sorriso Maroto, Durval Leles, Lucas Morato, Mumuzinho, Péricles, Ellen Caroline, Harmonia do Samba. E claro, você que vai curtir esse grande evento. Um abraço pra toda a galera da M.E. É hora de música, Dadá, e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Você está curtindo A Hora do Pida, na Piatã PL. Piatã, vinte anos em primeiro lugar, agora são vinte e oito. Eu tava aí no camarote, eu vi todo o desfile, foi maravilhoso, curti muito. Carnaval de Salvador é realmente impressionante. Tudo de Salvador é impressionante, né? Falei. Conquistou todo mundo. Conquistou todo mundo. Falando em fã de Salvador, eu vi que já tem perguntas aí sobre culinária. culinária, né, Ana? Muitas perguntas. As fãs estão enlouquecidas aqui no WhatsApp. A Laine Maria, de João Pessoa, tá querendo saber qual a comida nordestina que você mais gosta. Bom, fora a farofa, aquela farofa bem amarela, eu sou apaixonada. Qualquer lugar que tiver, eu tô comendo. Eu gosto muito da muqueca daqui, mas eu não como camarão, então tem que ser muqueca de peixe. De peixe. É, mas eu acho uma delícia. Entendi, tem mais perguntas aqui. Tudo bem que ela tirou a melhor parte da muqueca, né? Mas tudo que faz o quê? É porque não pode. Por uma questão de saúde. Eu não consigo comer, camarão. Mas você é alérgica ou... Não é uma alergia exatamente, mas o meu corpo repele. As últimas vezes que eu tentei, eu até acho gostoso. Nada de edema de glote, pelo amor de Deus, ouviu? Por favor. Pelo amor de Deus. Eu evito. A Cristiane tá te perguntando aqui se você vai soltar algum single antes do CD. Sim, sim. Eu, na verdade, eu tô preparando muitas surpresas pros fãs, porque tudo que vai sair, eles vão receber antes de todo mundo. Então, eles podem ter uma expectativa boa aí, que eles vão ouvir a single antes de geral. Márias perguntas, chegando. 9276-0025. Só fazer aqui um parêntese sobre as notícias de hoje. Primeiro foi a de Caetano, que foi sensacional a foto. E a segunda foi sobre a... Acho que a apresentadora mexicana, não foi? Hoje. Não, ela é uma atriz. É uma atriz? É uma cantora que tava se apresentando num programa no México. Ah, foi no México, é isso mesmo. Uma atriz, uma cantora se apresentando num programa no México. E aí, na hora lá do desenvolvimento ao vivo, né? O absorvente. Meu Deus do céu. Ela escorregou e, né? Todo mundo viu. Diga aí, Lua. Ao vivo? Ao vivo, pra lá, né? Que pesadelo. Acho que isso é um pesadelo de toda mulher. Toda mulher. Eu li a notícia hoje, mas eu fiquei imaginando... A cena. Não, imaginando a cena não. Não, a cena porque tem os vídeos. Tem o vídeo na internet. Mas eu fiquei imaginando como é que ela tá hoje. Porque acho que pra mulher isso deve ser um pesadelo, como você falou, né? Não, hoje ela não tá mais menstruada, não. Imagine aí você tá lá. Imagine se for no trio elétrico, né? Tipo, em vez de ar, e lá, pá, caiu. Não, em vez de nunca faria isso. Quem for o fã louco vai pegar e vai dizer... E moldurar ainda, né? Botar na moldura. Mas é uma situação periclitante, eu vou te dizer. Eu nunca vou falar em absorvente interno. Nunca vou falar em usar, como diria o povo que eu conheço, umas caçolas. Maiorzinha pra poder segurar tudo. Tem muitas alternativas pra isso não acontecer. Bota super bom. Eu fiquei preocupado com essa situação. Deixa eu dar um recadinho aqui. O homem não sabe o quanto isso é constrangedor pra mulher. Ele acha, tal, não sei o que, mas... É, não faz o que. Só mulher que se coloca naquele lugar, eles, coitada. Ela não vai esperar tão o seu. Acabou a carreira. Pronto, já tô morrendo de pena. Já tô com pena da bichinha. Já tô. Tadinho. Ó, recado aqui pra vocês. Dia 12 de setembro, tem Lulu Santos em Salvador. Daqui a pouquinho eu divulgo onde vai ser o local. Não tenho aqui ainda a confirmação, mas tá confirmado o show. Lulu Santos em Salvador, dia 12 de setembro. E em Los Hermanos em Salvador, começando essa turnê especialíssima aí. Uma turnê comemorativa aí. Dia 12 de outubro, no WET. Começando por Salvador, vai ser especial. Vários ingressos aí. Todo mundo comprando. Mais informações em nosso site, pida.com.br. Lua, você faz o pop, o seu estilo, mas você admira quem hoje aí no mercado brasileiro da música? Olha, as minhas maiores referências, assim, pro disco, e quem eu admiro, quem eu ando acompanhando muito, é a Pink, a Taylor Swift e a Demi Lovato. Que massa. Tem muitas outras cantoras pop que eu admiro, que eu tô acompanhando, mas essas três são, assim, as principais referências do disco. Eu tô puxando um pouco, assim, de cada coisa, um pouco de tudo que elas fazem pra me inspirar no meu som. E... Ah, vai ficar muito lindo. Eu vejo nos olhos aqui, ela tá falando e vibrando, né? Nossa, é o projeto da minha vida. Eu tô mergulhada, assim, de corpo e alma. Eu passo o dia inteiro pensando nisso, sentada com os compositores. Todas as letras, assim, tudo tem que ser do jeito que eu quero, pra ser o disco da minha vida. Vocês que são músicos, né, sei como cantora, como atriz também, mas muito mais como cantora, como envolvida aí com a música, você acompanha esses realities aí de música? Tipo, agora teve o Superstar, tem o The Voice, tá? Você acompanha, chega a acompanhar? Acompanho, acompanho. O Superstar, meu namorado, o Guga Sabatia, ele participou da primeira fase, uma outra banda de amigos meus também. A James é muito meus amigos, que estavam na final da primeira edição, e eu vou acompanhando tanto o programa como, né, repercussão disso, pra onde isso vai e tal. E eu torço muito pra carreira ter essa vida pós-programa, que a James também tá batalhando aí, uma alta, enfim... Porque a gente... É difícil. É muito complicado, é bem complicado. O mercado musical, de uma forma geral, tá num lugar complicado. Tá, tá, estamos vivendo uma crise desesperadora. Mas o que eu me refiro a esses realities, tipo o Superstar, porque acho que o objetivo ali, na maior parte das bandas que estão participando, não é só ganhar, né, não é chegar ali, ganhar uns 500 mil reais, ter a gravadora. Se isso acontecer, viva, maravilha, né, vamos vibrar aí. Mas é a oportunidade de você mostrar seu trabalho pro Brasil, né? É uma vitrine. É uma vitrine. É uma chance de finalmente falar, olha o que eu faço, olha que legal. Olha como é meu som. Exatamente. Então eu apoio muito quando o artista chega ali com o autoral. É mais verdadeiro, é mais forte. Mostrando a cara, né? Foi o que o Guga falou. O Guga Sabatier, ele participou da primeira fase, ele não passou, mas ele ficou super feliz com o fato de ter participado, ter mostrado a música dele, que ele compôs no domingo à noite na Globo. Foi uma ótima vitrine pra ele, a galera curtiu. Teve uma repercussão muito boa pro trabalho dele. Então eu admiro muito quem põe a cara a tapa e mostra o seu trabalho autoral. Bota a cara no sol. Isso aí. Temos perguntas aí, Ana? Temos beijos. Temos beijos. Muitos beijos. Beijos pra Alana Bastos, da Conexão Blanco. Beijos pra Alana. Beijos pra Alana Bastos, do Fã Clube. Linda. A Vitória de Teresina no Piauí. Beijo pra Vitória. Nayara, da Central Lua Blanco. Beijo pra Nayara. Andresa de Jesus, Emily do Grupo RBA, todo mundo aqui no WhatsApp. Lucas. Esse WhatsApp hoje tá bombando aqui. A gente não tá lendo tudo, mas eu tô acompanhando. Tudo que tá entrando no WhatsApp, eu tô lendo aqui junto. É isso aí. Nós vamos de música e daqui a pouco a gente volta. Hora do Pida aí, porra, Piatã. Você está curtindo a Hora do Pida, na Piatã FM. Hora do Pida, na Piatã FM. Primeiro Sinal. E a Larissa Dias de Oliveira levou aí também um par de convites pra curtir no domingo. Então você não pode perder, porque vai ser sensacional. Vai ser incrível. Uma peça que aí diz muito do que acontece hoje no dia a dia aí, dos relacionamentos dos amigos entre homem e mulher. Porque dizem muito que homem e mulher não tem amizade. Eu acredito que tem. Eu acredito. Eu já acreditei mais. Eu tive amizade. Eu tava esperando ela falar isso. Porque ela deu tipo uma pensada assim. Eu já tive mais convicção de que é possível. Já teve mais convicção. Eu acho que tipo, essa questão tem que vir à tona em algum momento. Se ela vier à tona e passar, a amizade é possível. Mas ela está no ar. A amizade continua. É, com certeza. Entendi. Eu já tive amizade, muita amizade feminina. Mas depois que eu casei, fui proibido de ter. Nem pode mais. Não pode ter mais. Não pode ter mais. Olha só, meninas. Vocês que foram as vencedoras, podem passar aqui na Piatã FM, nas Pitangueiras, aqui em Brotas, ok? Estará na recepção. Traz seu RG pra gente entregar os convites e vocês curtirem aí o final de semana bacana com o Teatro de Qualidade em Salvador. Repetindo. A festa, primeiro sinal, sábado e domingo, o Teatro Casa do Comércio. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas com Lua Blanco. Muito obrigado pela sua participação. Eu imagino. Obrigada por me receberem. Foi um prazer. Um beijo sempre. Seja sempre bem-vinda, Salvador. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Vou ficando por aqui, gente. Amanhã, sexta-feira. Ô, coisa boa. Final de semana batendo aí na porta. E você vai curtir aqui com a gente ao vivo também. Quem vai estar aqui com a gente amanhã é a dupla, meus amigos, Rafa e Pipo 8794.